Olá pessoal, tudo bem? Rodrigo aqui do canal Aprendendo Sites, seja muito bem-vindo. Nesse vídeo eu vou estar ensinando para você do absoluto zero a como criar uma página de vendas para infoproduto igual essa aqui. Então pessoal, essa página aqui, ela foi feita em WordPress e Elementor, tá? Se você não sabe o que é WordPress, o que é Elementor, fica tranquilo que eu vou te explicar tudo certinho aqui no vídeo, tá? E aqui nesse caso eu fiz ela como se fosse para um curso de inglês, né? Eu coloquei essa bandeira aqui dos Estados Unidos atrás. Aí aqui tem um vídeo, né? Você pode estar colocando o seu vídeo. Tem um botão, aqui mais para baixo a gente tem essa imagem, né? Uma estátua da liberdade. Aqui tem alguns ícones, umas caixas de ícones, né? Mais um botão. Aqui já tem essa bandeira aqui, né? Essas imagens, encontrei todas elas em banco de imagens. Aqui tem essa parte que seria como os módulos aí, né? Do seu curso. Essa parte aqui seria para depoimentos em vídeo. Essa aqui seria um sobre, né? Sobre aí o criador do curso, enfim. Aqui seria a chamada para a ação do preço. E aqui por último a gente tem aí as perguntas frequentes. E como eu falei, essa página aqui, eu fiz ela para como se fosse um curso de inglês ou uma mentoria, enfim, algo relacionado aí. Coloquei aqui só imagens para ilustrar, né? Mas ela pode ser adaptada a qualquer nicho. Por exemplo, se você for um personal trainer, né? Se você quer fazer uma página aí para a venda de personal trainer. Em vez de colocar a bandeira aqui dos Estados Unidos, você coloca a imagem aí de uma pessoa malhando, uma pessoa na academia, né? Aqui nessa outra imagem, também, coloca uma imagem relacionada à academia. Aqui também, enfim. Aí você vai personalizar, tá? A estrutura da página, ela vai ser exatamente a que eu vou ensinar aqui. Que tem todos os elementos aí de uma página de vendas. E aí você vai estar personalizando aí como você achar melhor. Você aprendendo como construir a página aqui do jeito que eu vou ensinar, você vai conseguir construir a página aí para qualquer nicho, tá? É só estar substituindo as fotos, os vídeos, enfim, as informações aí. Os textos aqui, eu usei textos fictícios, todos em lore em Y. Então, antes de eu começar, só peço que você deixe o like no vídeo e você se inscreva no canal. Pois esse vídeo é um vídeo longo aí, é um vídeo que dá tempo para fazer, para editar, enfim, para construir essa página. E é algo que eu estou disponibilizando aí totalmente de graça no YouTube. Então, só peço que você deixe seu like aí para retribuir, beleza? Vamos lá, então. Aqui eu estou fazendo num domínio meu e você vai estar fazendo no seu domínio. Então, o que você vai precisar? Ah, você vai precisar de um domínio, de uma hospedagem e de um WordPress instalado nessa hospedagem. Se você não tem ideia de como faz isso, fica tranquilo que eu vou te mostrar agora todo o passo a passo. Primeiro, todo site na internet possui um domínio, que é aquele que começa com o www, aí tem o ponto, o nome do seu site e no final o .com ou .com.br. Então, você vai precisar desse domínio, que vai ser apenas o nome da sua empresa ou do seu negócio na internet, beleza? Eu já vou explicar como você faz para ter um. O segundo passo, você tendo um domínio, você vai precisar de uma hospedagem. Essa hospedagem é um lugar na internet onde o seu site vai ficar armazenado, ok? Onde vão ficar todos os arquivos do site, as fotos, enfim, todo site que você vê online na internet, ele tem um domínio e esse domínio está hospedado em algum lugar. Aí, você tendo o domínio e a hospedagem no seu nome, você vai estar apenas instalando o WordPress nessa hospedagem e criando o seu site. O WordPress é gratuito, tá? Mas para você ter seu site online, você vai precisar do domínio e da hospedagem. Para ter tudo isso junto, eu recomendo que você contrate aqui a HostGator. Para quem não conhece, é uma das maiores empresas de hospedagem do Brasil. Eu vou estar deixando aqui no primeiro link da descrição desse vídeo, um link exclusivo com 45% de desconto em todos os planos. Então, você pode estar acessando aí na descrição e tirando as suas dúvidas, beleza? Então, eu estou aqui no site deles, tá? Você pode estar acessando aí e conferindo. Basicamente, eles têm três planos, que é o plano P, o plano M e o plano Turbo. Eu vou estar vindo aqui mais embaixo para mim explicar a diferença. Basicamente, no plano P, você vai ter um site, um domínio. No plano M, você vai ter sites ilimitados, ou seja, você vai poder adicionar quantos domínios quiser, fazer quantos sites quiser. E no plano Turbo também, você vai ter sites ilimitados aí. Só que ele tem uma diferença para o plano M, que ele tem um desempenho um pouco melhor, né? Eu vou estar vindo aqui e contratando o plano P, só para mostrar para vocês como que funciona. Que é o plano de hospedagem e mais um ano de domínio grátis. Vou clicar em começar agora. Aqui vai ter três opções, que são os ciclos de pagamento. Que é de três anos, um ano, seis meses e um mês. Nesse caso, eu vou estar mostrando aqui para vocês, esse aqui de um ano. Que é a hospedagem e mais o domínio. Sai por esse valor aqui, vale mais a pena do que contratar um mês, por exemplo, ou seis meses. Sai mais em conta esse aqui. Então, vamos clicar em continuar para o carrinho. Aqui vai estar abrindo essa tela. A gente vai vir até o final aqui. E aqui a gente vai estar escolhendo o nosso domínio. Então, você vai estar digitando aqui o seu domínio, o nome da sua empresa, o seu nome. E selecionando aqui, se você quer .com ou .com.br. Clicar em buscar domínio. Se você quiser usar um domínio que você já tem, é só clicar nessa opção aqui e inserir o domínio que você já tem registrado. Então, você vai estar adicionando o seu domínio. No caso, se for .com ou .br, vai pedir o CPF ou o CNPJ. Se for .com, não vai pedir, porque .com é internacional, né? E o .br é nacional. Então, você vai estar inserindo aí o seu documento. Vai vir aqui em fechar pedido. Aqui vai abrir essa outra tela. Você vai estar criando a sua conta na HostGator. Com um e-mail e uma senha. E concordando aqui com esses termos. Aqui nessa outra tela, vai abrir essas informações aqui, pedindo seus dados, né? CPF, CNPJ, nome completo, data de nascimento, celular, CRP, endereço. Você vai estar preenchendo aqui e vai clicar em prosseguir para pagamento. E nessa outra tela, vai abrir as opções de pagamento aqui. Então, você pode estar realizando pagamento através do cartão de crédito. Do boleto ou do Paypal. Depois de aprovado o pagamento, você vai estar entrando aqui no painel de login da HostGator. Que o seu usuário tenha criado anteriormente. Aqui vai ter o seu domínio, né? O seu site que você acabou de registrar. E você vai estar vindo aqui em cPanel. Aí vai abrir essa tela aqui. Você vai baixar até o final. E vai estar clicando aqui em WordPress. Para a gente estar fazendo a instalação do WordPress, então. Vamos clicar em Instale agora. Aqui a gente vai estar selecionando o nosso domínio. Aqui colocando o nome do site. A descrição. Escolhendo um usuário. Escolhendo aqui uma senha. Para você estar logando no painel depois. E aqui, algum e-mail seu. Para você colocar como administrador. Aqui você vai selecionar o idioma. Aqui essas opções, pode deixar todas desmarcadas. E aqui mais embaixo, vamos clicar em Instalar. O processo de instalação é rápido. E pronto. Aqui o seu WordPress já está instalado. Aí você vai estar acessando esse segundo link aqui. Para você estar vindo direto no painel do WordPress. Ou você vai estar vindo aqui no seu navegador de internet. Vai estar digitando o seu domínio. Barra WP tracinho admin. Então, o seu domínio aí. Ponto com ou ponto com ponto BR. Barra WP tracinho admin. E vai estar abrindo aqui. Esse painel de login. Você vai estar logando com o usuário que acabou de criar. Aí no seu WordPress, beleza? Então pessoal, já estou aqui no meu painel do WordPress, tá? Instalei o WordPress aqui em um domínio aí de teste. Um subdomínio de teste. Que eu estou fazendo só para aula aqui. O WordPress está zerado. E a primeira coisa, a gente vai vir aqui em aparência. Temas. E nós vamos vir em adicionar novo. E nós vamos estar adicionando esse tema aqui, ó. O tema Hello Elementor. Se ele não aparecer aqui, você pesquisa aqui. Vai em pesquisar temas. Hello Elementor, né? E quando achar ele, clica em instalar. Depois ativa ele. Porque a gente vai estar fazendo aí a nossa página, né? Em Elementor. Então esse tema, ele é 100% compatível com Elementor. Esses outros temas aqui, se você quiser, dá para estar excluindo, tá? Se não, dá para deixar. Agora vamos vir aqui em plugins. Adicionar novo. E aqui vamos pesquisar por Elementor. Aqui. Vamos clicar em instalar agora. E agora vamos clicar aqui em ativar. Essa janela aqui que vai abrir, dá para a gente estar fechando, tá? E é só isso aí que a gente vai precisar para criar a nossa página. O WordPress com o tema Hello e o plugin Elementor. Apenas isso. Lembrando que eu tenho outros vídeos aqui no canal ensinando a como colocar depois aí o botão do WhatsApp, a como fazer backup do site, a como fazer efeito de movimento nas imagens, a como traduzir o site, enfim. Tem vários outros vídeos aqui. Aí você pode estar acessando e conferindo depois. Que aí vai dar necessidade de cada um adicionar mais plugins aí para mais funções. Então, nessa outra aba aqui, eu vou deixar aberto a página, tá? Que a gente vai estar copiando. E nessa aba aqui, eu vou estar construindo. Então, primeira coisa, eu vim aqui em páginas. Vou adicionar nova. Aqui vamos digitar o título aqui da nossa página, enfim, nosso curso. E vamos clicar em editar com o elemento. Vai carregar o editor aqui. Já carregou. Primeira coisa, a gente vai vir aqui no cantinho, em configurações. Em layout da página, vamos escolher Elementor Canvas. Pronto. Aí vai ficar desse jeito assim. Vai sumir aquelas letras em cima. E agora, já vamos partir aí para a construção da nossa página, então. Aqui, o que a gente tem primeiro? A gente tem uma seção, né? Essa seção tem essa bandeira atrás. Pode ver que tem um degradê aqui, ó. Esse lado puxa para o azul. E esse lado puxa para o rosa. Então, tem esse fundo aí, né? Aqui tem uma headline, né? Um título, uma sub-headline, ou seja, uma descrição, né? Um subtítulo. Aqui o vídeo. Você vai estar podendo aí colocar um vídeo do YouTube aí, um vídeo de vendas aí, do curso, enfim. E aqui um botão chamado para ação, né? Que pode levar aí para Hotmart, para Eduz, para Monetizze, enfim. Onde tiver aí o seu curso para venda. Antes de nós fazer essa primeira seção, eu vou estar definindo as cores aí do nosso site. Pode ver que aqui, então, tem esse laranja. Tem esse azul aqui. E esse rosa que forma um degradê, né? E eu acho que é isso aí de cor que a gente tem, tá? Não temos nenhuma outra cor. Então, eu vou vir aqui na minha aba aqui que eu estou criando. Eu posso clicar em publicar aqui, tá? Eu vou vir aqui nesse menuzinho. Em configurações do site, vou clicar em cores globais. Aqui eu vou estar definindo as cores que a gente vai estar utilizando no nosso site. Na nossa landing page aí, enfim. Ou seja, cada elemento que eu adicionar aqui, por exemplo, eu vou estar adicionando o título primeiro, né? Já vou estar colocando aí a cor laranja. Aí vou estar adicionando a seção do fundo, né? O background. Já vou estar configurando o degradê. Só clicando nas cores. Então, eu vou aqui em adicionar cor. Vou adicionar meu laranja aqui. Aí você pode estar selecionando aqui a cor que você quiser, tá? Ou copiando as cores aí do seu logotipo, da sua marca, enfim. Vou estar colando aqui o meu laranja. Vou estar colando aqui o rosa. E vou em adicionar cor e vou estar colando aqui também o azul. E vou vir aqui em atualizar. Pronto. Vou estar clicando aqui no X. E agora vamos adicionar então a nossa primeira seção, tá? Vou vir aqui no maisinho. Pessoal, para quem não quiser estar desenvolvendo do zero essa landing page aqui da nossa videoaula, eu estou disponibilizando ela aqui no meu pack de templates. Basicamente é um pacote, atualmente com mais de 40 landing pages prontas que eu mesmo criei ao longo dos anos. E hoje você pode estar importando aí qualquer uma delas para o seu WordPress com poucos cliques. E posteriormente está editando aí com seus textos, imagens e cores. Eu disponibilizo esse pack por um preço simbólico. Você terá acesso vitalício a ele, junto com o tutorial, ensinando como instalar elas, né? As landing pages. E também você terá acesso às futuras atualizações com novas páginas, beleza? Para quem quiser o link está aqui na descrição desse vídeo, ok? E caso você queira aprender, vamos continuar com a nossa videoaula aqui, beleza? Vou selecionar essa primeira opção. Vou clicar aqui sobre a sessão, tá? E eu vou vir aqui em altura e vou colocar aqui ajustar a tela, tá? Que da sessão vai ficar do tamanho da tela. Agora eu vou estar adicionando aquela bandeira de fundo ali que eu mostrei para vocês. Então eu vim aqui em estilo e aqui em fundo vou estar selecionando a minha imagem aqui. E aqui vou estar selecionando então a imagem aí do meu computador, tá? Vou clicar aqui. Essa imagem eu baixei ela em um banco de imagens. Então eu vou estar inserindo. Aliás, o tamanho dela aqui, só a título de informação, é ideal que seja esse aqui, ó. 1920 por 1097 ou por 1100 ou por 1200. Esse é o tamanho ideal aí de qualquer imagem de fundo para você estar usando na sua página. Porque fica uma resolução bem boa. Então eu vou clicar aqui em inserir mídia. Vou vir aqui em posição, vou centralizar. Aqui em anexo eu posso deixar fixo. Que ela fica assim, ó. A gente rola e ela fica fixo. Ou posso deixar rolagem. Que ela rola junto com a página. Aí aqui em repetir, vou botar não repetir de tamanho. Vou colocar preenchimento completo. Que daí ela vai ficar assim. Sobre a posição de fundo, vou selecionar essa segunda opção aqui, degradê, e vou estar selecionando, então, aqui nas cores que eu coloquei antes lá, o rosa e aqui o azul. E aqui eu vou estar selecionando o ângulo, no caso, né? Pode ver que dá para escolher a posição certinho aí que vai ficar. E aqui a opacidade. Vou colocar um 90 aqui. 92. Para a bandeira ficar bem de fundo mesmo. Vamos só ver no celular aqui como que ficou. Ó, no celular ele não ajusta a tela, tá? Você lembra que antes ali eu coloquei aqui ajustar a tela? No celular ele não tem essa configuração. Então, ele já vai vir avançado. Aqui em espaçamento ou padding, dependendo do idioma aí que tiver. Você vai vir aqui, você vai zerar. E aqui eu vou estar colocando aí um 100 superior e um 100 inferior. E daí a gente vai estar adicionando aí os nossos elementos aqui dentro. Então, a primeira coisa eu vou estar adicionando um título aqui. Que é esse título. Aliás, falando nisso, eu esqueci de configurar a fonte aqui. Vou vir rapidamente aqui nas configurações. E aqui em fontes eu vou estar colocando a fonte que eu vou usar nesse projeto, tá? Que é o Monte Serrat. Aqui, que é essa mesma fonte aqui que está no título, na descrição. Vou atualizar. Bom, vamos voltar lá agora. Vou estar arrastando aqui, então, o título. Vou dar um CTRL C nesse aqui. Vou vir aqui do meu lado esquerdo, ó. CTRL V. Vou centralizar ele. Aqui em estilo, vou escolher a cor laranja. E aqui em tipografia eu vou aumentar o peso. Vou colocar um peso 800. Aliás, vou colocar um 900 aqui. E o tamanho eu vou colocar um 36, assim. E ainda aqui eu vou regular a altura da linha. Se eu for estar regulando aqui, ó. Eu vou colocar nessa opção. E aqui para essa fonte eu vou colocar um 1.4. E agora eu vou vir ainda aqui na seção. Em layout, eu vou estar regulando essa largura aqui, ó. Então, eu vou estar colocando aqui 900. Aí o título vai ficar assim. Agora eu vou estar adicionando embaixo dele aqui um pouquinho de texto. Que é o nosso subtítulo. Vou colocar aqui da cor branca. E aqui em tipografia eu vou estar clicando nesse íconezinho aqui. Escolhendo a mão de Seat. Vou colocar um peso 400 aqui. E o tamanho eu vou deixar um tamanho 18. Agora vamos adicionar o vídeo aqui embaixo. Assim. Aliás, para esse vídeo não ficar tão grande, eu vou fazer diferente aqui. Eu vou adicionar primeiro uma seção interna. Ó, a seção interna ela vem com duas colunas, tá? Vou estar excluindo uma coluna. Vou estar colocando o vídeo dentro dessa seção interna. E vou estar mais uma vez ajustando aqui. Em layout, a largura. Só que dessa vez é da seção interna, tá? Então o vídeo... Ó, vou deixar ele assim, ó. Vou deixar 650. Aí o vídeo ele fica mais pequenininho, tá? Ele não fica muito grande aí. Então, pode ver que o vídeo aqui no exemplo que eu fiz. Ele tem essa bordinha. Então vamos estar adicionando essa bordinha. Vamos clicar no vídeo. Aí aqui em link você vai estar adicionando aí. Seu link do YouTube. Vou vir aqui em avançado. Então, borda. Vou selecionar a borda sólida. E aqui vou estar escolhendo aí a nossa cor laranja. Aqui a gente seleciona a largura da borda. Eu vou colocar bem pequena. Colocar um 3 aqui. E aqui o arredondamento. Uma coisa que eu notei aqui é que tem muita distância entre esse texto e esse vídeo. Então eu vou clicar aqui nessa seção interna. Vou vir aqui em avançado. Vou zerar a margem aqui. E vou colocar um pouquinho pra cima. Desse jeito assim. E agora vamos adicionar aí o botão. Vou vir aqui. Vou arrastar o botão. Vou estar centralizando ele. Aqui vou digitar. Quero me inscrever. E aqui você vai estar colocando aí o link pra botão. Vou vir aqui em estilo. A tipografia vou selecionar a nossa fonte Montserrat. Aqui em cor do texto vou deixar branco mesmo. E cor de fundo. E vocês podem ver aqui no nosso exemplo que o botão tem um degradê. Então pode ver que aqui é um tom de laranja mais fraco. E aqui ele vai aumentando e fica um tom de laranja mais forte. Então vamos estar fazendo esse degradê aqui. Vou clicar aqui em degradê. Aí na cor na primeira. Aí vou selecionar o laranja. E na segunda aqui vou selecionar o laranja. Só que aqui eu vou estar dando uma alterada. Deixar assim. E aqui a gente está regulando o ângulo. Vou deixar desse jeito. Em arredondamento vou deixar o botão redondo. Assim. Vou colocar esse efeito aqui ó. Quando passa o mouse. Eu vou vir aqui em hover. Aqui a animação ao passar o mouse. Aqui tem vários efeitos que você pode estar selecionando. Eu vou deixar esse primeiro. Pra ele ficar assim. Aqui em estilo. Esquecido né. Eu tinha colocado pequeno. Eu vou colocar aqui um tamanho grande. Desse jeito assim. Agora vocês podem ver que esse outro botão aqui. Ele está mais largo. E esse aqui está menor. Então eu vou clicar nele de novo. Vou vir aqui em estilo. E aqui mais pra baixo ó. Vou vir nessa última opção ó. Vou zerar aqui. E vou estar selecionando em pixels. A largura que eu quero na direita. Nesse caso vou estar aqui um 70. Na esquerda um 70. Aqui no superior um 20. E no inferior um 20. Aliás vou botar mais. Vou botar sem ir na direita. Sem ir na esquerda. Pra ele ficar assim. Aí nesse caso como eu zerei aqui. Eu preciso você estar selecionando manualmente o tamanho aqui ó. Indiferente do tamanho que você selecionar aqui. Ele ignora esse tamanho. E fica do tamanho que você configurar manualmente aqui. E ainda vou colocar aqui uma borda. Inferior nele. Desse jeito assim. Ó vou colocar um 5. E daí aqui vou colocar o laranja. Só que um tom mais escuro ó. Pra ele ficar desse jeito assim. Então esse aí o botão. Vamos ver no... No mobile aqui né. No celular. Olha celular ficou muito grande. Esse texto. Então eu vim aqui em estilo. Vou diminuir pra... Um 30 aqui. Esse outro texto eu vou deixar assim. O vídeo tá legal. E aqui só o botão. Eu vou tá vindo aqui em estilo. Aí você pode ver que ficou configurado aqui ó. O 100 na direita. E o 100 na esquerda. Então eu vou zerar ele também. E vou configurar manualmente aqui no celular. Aqui um 50. Um 50. Superior vou manter 20 e 20. Ó daí ele fica desse jeito assim. No celular tá. No caso aqui tá mostrando uma... Uma largura aqui no celular. Com a tela 360 pixels. Porém a maioria dos celulares é 420 pra cima tá. Então vai ficar desse jeito assim ó. Na maioria dos celulares. Então vou ver aqui como que ficou no tablet. No tablet não vou mexer. Ficou legal. E aqui no exemplo que eu fiz. Você pode ver que tem essa ondinha aqui ó. Que dá um toque bem legal na página. Deixa bem atraente né. Bem bonito. Então a gente vai tá vindo aqui na seção. Em estilo. E vamos ver aqui em divisor de forma. E daí vão selecionar inferior. Vou baixar aqui pra mostrar pra vocês. E aqui ó. O elemento ele dá várias opções aí. De divisores que você pode tá usando. Aí pra ficar legal no seu site. Na sua página. Ó vou deixar essa ondinha aqui. Aqui eu regulo a largura. E aqui a altura. Então vou deixar lá desse jeito assim tá. E tá pronta a nossa primeira sessão. Vamos ver mais uma vez como que ficou no celular. Ficou assim a ondinha. Aqui no celular eu só vou diminuir um pouco. O espaçamento. Eu tinha botado sem. Mas é muito né. Eu vou botar uns 50 aqui. Um 50 inferior. Vamos ver como que vai ficar. É. Vai ficar assim. Beleza. No tablet. Assim. Agora sim tá pronta aí a nossa primeira sessão. Vamos para a segunda sessão. Então o que a gente tem aqui nessa segunda sessão. A gente tem. Duas colunas né. Essa coluna aqui tem. O título. E esse texto né. E a outra coluna tem essa imagem. Então eu vim aqui. No maisinho. E vou adicionar uma sessão de duas colunas. No caso essa segunda opção. Aqui em largura. Vocês lembram que na outra aqui. Eu coloquei 900 de largura né. Nessa aqui. Eu vou estar colocando. Uns mil de largura. Para ficar um pouquinho maior. E aí você escolhe aí. O tamanho que fica melhor tá. Eu já vou mostrar na prática. Aí como que. Que fica alterando tá. Primeiro eu vou estar adicionando então. Aqui os elementos. Vamos adicionar um texto. Então eu já vou clicar nesse texto aqui. Vou copiar. Vou vir aqui. E vou colar. Vamos aproveitar que já tem o elemento pronto né. E eu vou estar aqui alinhando ele à esquerda. Agora vamos vir aqui. E vamos adicionar mais um pouquinho de texto. Só vou estar copiando esse texto aqui. Vou vir aqui. Eu nunca gosto de editar por aqui ó. Eu sempre gosto de editar aqui. Pelo HTML e fica mais fácil tá. Então eu vou colar. E se você quiser dar uma quebra de linha ó. Pode ver que aqui no editor tá aparecendo que tá quebrada a linha ó. Mas aqui no texto não tá. Então pra quebrar a linha. Você bota aqui ó. BR. BR desse jeito que vai quebrar a linha tá. No texto vamos vir em estilo. A cor do texto vou selecionar. O preto. A tipografia. O mão de serrate. E vamos diminuir aqui o tamanho. O tamanho não. O peso aliás. Vai ficar desse jeito assim. Agora vamos estar adicionando uma bordinha aqui. Do lado desse texto. Pra dar um toque aí no design tá. Então eu vim aqui. Em avançado. Com o texto selecionado né. Em borda. Vou colocar sólido. Aqui em largura vou zerar. E aqui na esquerda vou selecionar aqui. Um 3. E vou deixar dessa cor assim. E agora só vamos afastar o texto dessa borda. Ainda aqui em avançado. Vamos zerar aqui. E vamos colocar um vinte aqui. Na esquerda ó. Ficou desse jeito. Agora vou tá vindo aqui do outro lado. E vou tá adicionando a nossa imagem aí da estátua da liberdade. Selecionei ela. Vou vir aqui em inserir mídia. Ela ficou desse jeito. Olha só. Pode ver que. A diferença daqui ó. É que o texto ele tá centralizado em relação à imagem. Então. Pra gente fazer isso. A gente vai vir aqui na coluna. E aqui em alinhamento. Vamos selecionar meio. Desse jeito. Ó. Pode ver que agora tá. Alinhado. Essa estátua aqui ó. Essa imagem aliás. Pode ver que ela tem essa. Esse espacinho branco aqui embaixo ó. Ou seja. Ela tá um pouquinho. Com o espaçamento aí. Pré definido já do elemento. Então eu vim aqui ó. Nessa opção em avançado. E vou tá. Zerando o espaçamento. E aí que eu falei pra vocês. Da largura. Da. Sessão né. Que é mais fácil mostrar na prática. Então ó. Quanto mais diminui. Mais estreito fica. Enquanto mais aumenta. Mais grande fica tá. No caso se eu botar aqui em largura total ó. Vai ficar desse jeito assim. Eu não gosto muito de usar o largura total. Eu sempre gosto de usar aqui em inbox. Vou colocar aqui. Vamos ver como que ficou 1.200. 1.200. Desse jeito. Vou deixar o 1.200. Aí só essa primeira sessão aqui. Que ficou em 900. Pra ficar mais junto aqui. Pra não ficar muito separado. E essa aqui já ficou 1.200. Como vocês podem ver também. Eu não adicionei aqui espaçamento superior e inferior. Se eu clicar aqui. Posso colocar o espaçamento. E o inferior. Porém eu vou deixar sem. Vou colocar só 1.20 aqui. Pra estátua não ficar tão colado ali em cima. Aí. Vou tá só diminuindo um pouco aqui o tamanho. Em pixels. Desse jeito assim. 500 pixels. E aí tá pronta a nossa segunda sessão. Vamos ver agora no celular. Perfeito. Aqui no celular eu só vou centralizar. Esse título. E vou diminuir um pouco. Vou colocar 1.25 aqui. E aqui vou dar. Um espaçamento aqui. Colocar 1.40. Inferior vou deixar 0. Porque aí vai ter outra sessão embaixo. No tablet. Vai ver que no tablet ficou. Desproporcional né. Então como que a gente corrige isso. Mais uma vez a gente vem. Aqui na coluna. Layout. Em alinhamento vertical. A gente coloca inferior. Daí estátua ela vai ficar coladinha. Com a próxima sessão que tiver. Aí dá pra diminuir um pouco aqui. Esse texto também. Desse jeito. E esse aqui também dá pra diminuir um pouco. Assim. E no tablet ficaria assim tá. Vou clicar em atualizar. Agora a terceira sessão. O que a gente tem aqui. A gente tem mais uma vez. Um fundo né. De bandeira. Igual a primeira sessão que a gente fez. E a gente tem quatro boxes aqui. Quatro colunas né. Cada coluna com um ícone. E um textinho. E ela tem também essa sobreposição aqui. Esse fundinho. Em volta. Então vamos tá fazendo isso. Eu vou vir aqui nessa minha primeira sessão. Eu vou clicar sobre ela. E eu vou copiar ela. Pra mim não precisar tá configurando tudo de novo né. Então eu vou vir aqui. Vou colar ela. Vou excluir aqui. Os elementos. Excluir todos os elementos. Pronto. Vou tá tirando. Aqui o divisor de forma embaixo. Aí se você quiser. Você deixa. Ou você coloca outro. Eu vou tirar aqui. Pra deixar assim. Que eu achei mais bonito. Aqui em avançado. Vai ficar assim mesmo. Sem sem. E aqui em layout. Eu vou colocar aí. Os mil e duzentos. Pra ficar tudo padrão. E agora. Pra adicionar as quatro colunas. Eu vou tá adicionando aqui. Uma sessão interna. Ficou uma coluna. Duas. Vou vir nessa aqui. Vou duplicar. E vou vir nessa aqui. Vou vir duplicar. Uma. Duas. Três. Quatro. Vamos adicionar um ícone aqui. Desse jeito. Pãozinho estilo. Configurar a cor do ícone. E aqui vamos tá adicionando então. Mais um pouquinho de texto. A forma que eu já fiz antes. Vou tá excluindo aqui pra não ficar muito texto. Desse jeito. Centralizar também esse texto. E agora eu vou tá clicando aqui na coluna. Vou vir em estilo. E aqui em borda. Aqui em sombra do bloco. Vou tá selecionando. E pode ver que já apareceu um sombreado aqui em volta. Agora o que eu vou fazer. Eu vou arredondar esse sombreado. Vou colocar uma borda 20 aqui. E ainda aqui em avançado na coluna. Vou tá dando um espaçamento. Se eu colocar um 50. Fica assim. Nesse caso eu vou colocar um 30. E aqui na margem. Pra ela não ficar colada. Com a próxima aqui que a gente vai fazer. Eu vou botar um 10. Pera só. Aí vai ficar desse jeito assim. Mas aqui posso colocar um 20. Vamos ver. Então é a mesma coisa quase. Agora eu vou vir aqui ó. Nessa aqui eu vou excluir. E vou tá apenas duplicando. As nossas colunas aí. Vou excluir. Vou duplicar. Vou excluir. E vou duplicar. Ficando desse jeito aqui. Aí se você quiser mais colunas aí né. Você pode tá vindo aqui na seção interna ó. E duplicando também. Nesse caso eu vou excluir aqui. E agora vocês podem ver que tem um botão. Aqui embaixo ó. De quero me inscrever. Que é o mesmo botão que tem lá em cima. Então eu já vou copiar esse botão aqui. Vou vir aqui embaixo. Vou clicar em cima aqui da. Na seção interna. E vou vir no colar. Pode ver que ele apareceu bugado aqui. Porque ele apareceu dentro. Dessa. Dessa. Coluna né. Eu quero botar ele na seção. Então desse jeito assim. Pode ver que o botão ele tá aqui embaixo. Olha. Ele tá bem longe. Então pra isso. Eu vou vir aqui na seção. Em avançado. Eu vou tirar. Esse. Esse espaçamento inferior ó. Eu vou vir aqui no botão. Em avançado. E aqui eu vou configurar ele ó. Aqueles 100 que estavam lá. Eu vou botar aqui. E daí aqui inferior. Eu vou diminuir. Desse jeito. Então ficou assim o botão. E aí aqui nos ícones. Eu esqueci de falar né. Você pode tá clicando aqui ó. E selecionando aí o ícone. Que você quiser. Pra cada um. Vamos vir aqui no celular. Então tá assim no celular. Só que o botão ficou desconfigurado ó. Aqui no celular eu vou zerar. Aquela margem que eu acabei de dar no botão. E vou dar uma margem menor. Tava 100. Eu vou colocar só uns 50 aqui. Vou vir mais uma vez aqui na coluna ó. Vou tirar os 50 inferior da coluna. Vou tirar a margem aqui pra vocês ó. 50 eu vou tirar. E mais uma vez no botão. Vou colocar uma margem. Inferior. Pra ficar desse jeito assim. Ainda aqui na coluna ó. Se eu quiser eu posso tá. Adicionando uma margem dos lados aqui. Pra não ficar muito grande. Esses boxes ó. Desse jeito. Assim. Eu acho legal assim. Então eu vou tá deixando desse jeito. Pode ver que aqui o botão. Como eu adicionei essa margem ó. Ele ficou assim em duas linhas. Então eu vou vir aqui em estilo. Só pra corrigir isso. Vamos colocar menos aqui ó. Vamos colocar 40 em 40. A maioria dos celulares vai ficar. Exatamente desse jeito aqui. Vamos ver no tablet. Tá ficando assim. No tablet. Aqui no desktop. Tá beleza. Vamos atualizar. E agora vamos partir pra mais uma sessão. Essa sessão é bem simples também. Aqui a gente tem uma bandeira. Né. A gente tem um título. E a gente tem uma lista de ícones aqui. Então mais uma vez são duas colunas. Vou vir aqui. Vou tá adicionando. Duas colunas. Vou colocar aqui a nossa largura 1200. E a altura dela vou colocar aqui. Um 70 superior e um 70 inferior. Só ver que eu configurei aqui. Aqui tá em 100. Eu vou colocar. Vou colocar 70 aqui. Pra não ficar muito alto. Esse botão também eu vou colocar 70. Vai ficar tudo meio padrão. E nessa aqui também vai tá o 70 e o 70. Então vou tá arrastando a imagem aqui. Inviar arquivo. Vou selecionar a imagem do computador. Lembrando que todas as imagens. Eu consegui elas em banco de imagens. Então você pode vir aqui ó. Em freepeak.com. E tá pesquisando. Você seleciona aqui ó. Free né. Fotos ou PSD ou ícones. E pesquisa. Ó. E vai tá aparecendo aí vários resultados. Ó. E se você quiser uma imagem. Você clica nela. E vai em baixar. E faz download no seu computador. E pode tá usando aí nos seus projetos. Então tá aqui a imagem. Vamos copiar esse título aqui. Vamos adicionar aqui. Vamos colar. E vamos vir aqui. E vamos adicionar uma lista de ícones. Vamos puxar pra cá. Vou copiar esse textinho aqui. Colar. E vamos selecionar. Nosso ícone aqui. Vou botar esse aqui. Nesse caso. Vou excluir essas opções. E vou duplicar esse aqui. Só pra mostrar mesmo. Tá. Mas aí você coloca aí. O seu texto né. Aqui em lista. Vou regular. O espaçamento. Aqui em ícone. Vamos escolher a cor do ícone. O tamanho. E aqui em texto. Vamos escolher a cor do texto. E a tipografia aqui. Desse jeito assim. Vou colocar um 400. Vou ajustar um pouquinho mais essa altura aqui. Deixar assim. E aqui vou colocar um 18. O tamanho desse texto. Vamos ver como que ficou. Aí ó. Ficou desse jeito assim. Vamos ver aqui no celular. Perfeito. Não precisa mexer. Pode ver que aqui ficou 70. E 70 a altura né. Então em cima eu vou manter o 70. Porque ele tá uma distância legal do botão. Mas aqui embaixo eu vou tirar esse 70. E vou colocar um 50. Assim. E assim. E essa outra aqui ó. Ela também tá 50 superior. E daí o botão. Ele tá 50 pra cima. Então. Fica tudo uma distância padrão. De 50 pixels aí. Entre uma sessão e outra. Aí já que eu tô aberto aqui. Só uma coisa que eu esqueci de falar. Tá. O botão olha. Pode ver que quando a gente passa o mouse nele. Ele só reconhece aqui em cima ó. Porque tem essa outra sessão aqui que tá sobrepondo ele. Então pra resolver isso. A gente vai vir aqui ó. Em Zindex. No computador aliás né. E vamos colocar um. Que daí ele vai ficar na frente dos outros elementos. Ó eu coloquei um aqui no computador automaticamente ele já vai ficar um no celular também. Pode ver agora. E ele tá clicável. Vou usar no tablet. Fica assim então no tablet. Vamos atualizar. Vamos tá visualizando aqui numa nova guia. Pra ver como tá ficando. Vamos pra essa sessão agora aqui. Que seria como se fosse aí o conteúdo do curso. Os módulos. Enfim. Vou tá pegando essa sessão pronta. Vamos copiar. Vou vir aqui. Vou colar ela. Vou excluir todos os elementos. Descluir esse botão. Só vou configurar aqui. A margem inferior dela né. Que eu havia desconfigurado lá com o botão. Assim. E no celular. Fica assim. E agora eu vou tá vindo. Aqui nessa. Seção interna ó. Vou copiar. Vou vir aqui. Vou colar. Vou vir aqui na coluna né. Em estilo. Vou colocar o fundo branco. Vou colocar. O texto preto. Vou excluir. Esse ícone. E vou adicionar aqui então. Os números. Vou colocar número 1. Vou centralizar. Vou colocar a cor laranja aqui. Vamos aumentar o peso dele. Vou colocar 800. E aqui aumentar o tamanho. E vou colocar também ainda nessa coluna. Uma borda. Então eu vim aqui. Em estilo. Borda. Sólido. E aqui vou selecionar o nosso laranja. E aqui a gente regula ó. O tamanho dessa borda tá. Vou deixar em 3. Pra ficar padrão. E agora a gente só duplica aí. Essa coluna né. Vamos duplicar. Vamos duplicar. Aqui seria o 2. Aqui seria o 3. E vamos duplicar também. A seção interna. E aí você vai fazer de acordo com. Com a sua necessidade né. Parece que o 4. Se você quiser pode estar colocando ícones aqui. Ao invés de números. Eu achei legal números. Ou pode estar também aí adicionando mais né. Desse jeito assim ó. Ou adicionando mais duplicando essas seções. No celular não tem o que mexer. Ficou bem legal. E no tablet. Também não tem o que mexer. Vamos atualizar. Vamos ver qual será a próxima seção. Essa aqui é uma seção de depoimentos. Então tem essas estrelinhas. Tem o título. E aqui você vai estar colocando aí os vídeos de depoimentos. Caso não tiver vídeos. Pode estar colocando também prints né. Eu vou fazer com os vídeos aqui então. Vamos adicionar uma nova seção. Só de. De uma né. Essa primeira aqui. E vou estar pesquisando aqui por. Pacificação. São aquelas estrelinhas ali. Vou centralizar. Vou selecionar a opção Unicode. Ou se você achar bonito pode deixar essa outra. Eu vou deixar essa. Aqui eu vou aumentar o tamanho. E a cor vai ficar assim. Aqui você regula o espaçamento. Agora vem um título. Vamos copiar esse aqui. Vamos colar. Vamos centralizar. Uma configuração que eu vou fazer nas estrelas aqui. É colocar elas um pouquinho para cima. Assim ó. Colocar um 15 de margem superior. E um 15 de margem inferior. Para elas não ficarem tão afastadas né. Então vou vir aqui. Sessão interna. E mais uma vez. A gente vai estar colocando uma sessão interna aí. Com três colunas dentro. Vou copiar aqui. O vídeo que já está formatado né. Com a borda. Vou vir aqui então. Vou colar. Vou excluir. Essas colunas aqui. E vou estar duplicando. Essa coluna. Desse jeito. E agora aqui embaixo vem o botão. Vou copiar. E vou colar o botão aqui. Vou vir aqui avançado. Vou dar um pouquinho de margem nesse botão. Para ele não ficar tão junto. Os depoimentos. E aí está a nossa sessão de depoimentos. Fica assim no celular. Mais uma vez vou regular a margem aqui ó. Pronto. E vou atualizar. Então agora a reta final aqui. Tem essa sessão de sobre. Mais uma vez vamos pegar uma sessão formatada já. Essa aqui vou copiar ela. Vou colar ela aqui. Vou excluir. E pode ver que a sessão ela tem duas colunas né. Uma coluna tem o texto. E na outra coluna tem a foto da expert aí. Da pessoa que fez o curso enfim. Então vou vir aqui vou duplicar. Vou colocar um texto aqui. Vou pegar esse aqui já está pronto. Vamos copiar. Vamos colar. Esse aqui também. Vamos ajustar a cor aqui. Cor branca. E a borda aqui vou deixar laranja para contrastar com esse fundo. Desse jeito assim. Então vou vir aqui imagem. Adicionar uma imagem. Essa imagem aqui ela está quadrada tá. Então pode ver que ela está aqui um 900 por 890 né. Aqui vou clicar em inserir. E agora vamos ajustar essa imagem então. Vou vir aqui. Largura. Em pixels. E vou estar colocando um tamanho menor aqui. Para não ficar muito grandona. Vou deixar assim ó. 345. E aqui mais para baixo. Em arredondamento. Vamos arrumar aqui. O arredondamento. Até deixar ela redonda. Você pode ver que essa largura aqui. Ela está um pouco menorzinha né. Então vamos estar fazendo isso aqui também. Vamos colocar aqui. Em vez de 1.200. 1.900. O arredondamento. Desse jeito. Esse texto aqui eu vou tirar um pouco. Para não ficar muito grande. Aqui a imagem. Dá para deixar assim. Pronto. Está pronta mais uma sessão. Vamos ver aqui no celular. No celular eu só vou estar invertendo tá. Eu vou colocar a imagem primeiro. E depois o texto. Então para isso eu vou vir na sessão. Em avançado. Em responsivo. E vou selecionar essa opção ó. Reverter colunas. Aí vai ficar assim. Essa imagem eu só vou diminuir ela um pouco mais. Desse jeito. Perfeito. O tablet fica assim. Vou atualizar. E agora vai ter essa chamada para ação aqui. Pode ver que o fundo dela é de bandeira igual né. A diferença é que a sobreposição é laranja. E tem essa coluna aqui. Com o texto. E com essas informações aqui. Induzindo a pessoa a clicar. E a prosseguir para a compra. Então vamos lá. Vou usar essa mesma sessão aqui. Vou duplicar ela. Vou estar excluindo aqui. Esses elementos né. E aqui ó. Em sobreposição de fundo. Eu vou colocar só uma cor. E vou selecionar o laranja. Desse jeito. Agora eu vou vir aqui na coluna. Em estilo. E eu vou colocar. Branco. E agora vamos adicionar. Aqui os elementos aqui dentro. Então eu vou. Estar adicionando esse título aqui primeiro. Assim. Vou centralizar. Deixar ele um pouquinho menor. Aqui vai mais um pouquinho de texto. Então aqui é como se fosse o preço né. Por exemplo de. Tipografia. Aqui em estilo. Vou centralizar. Vou deixar essa cor meia cinza aqui. Tipografia. Vou selecionar a nossa fonte. 400. Vamos aumentar um pouco o tamanho. E aqui em decoração. Então vamos selecionar. Riscado. Fica desse jeito então. E aqui embaixo. Seria o preço então. Promocional aí. O preço para a pessoa. Fazer a compra. Colocando aqui só como exemplo né. Vou aumentar aqui. Vou colocar. 70. Assim. E agora vem o botão. Vamos copiar aqui. Vamos colar. E ainda tem essa parte aqui ó. De compra segura. Que é uma imagem que eu achei. No Google aí mesmo. Uma imagem pronta. Vou inserir. Pode ver que tá tudo desconfigurado. Então agora vamos arrumar aqui os detalhes. Primeira nossa imagem. Vamos tá colocando ela proporcional aqui com o botão. Assim. Vou colocar um pouquinho de margem superior. Esse 99 aqui. Esse preço. Vou colocar ele um pouquinho pra cima assim. E um pouquinho pra baixo assim. E agora a gente vai tá vindo aqui na coluna. E avançado. Vamos zerar aqui. E vamos colocar o valor que a gente tá legal. Então vou colocar um 50 aqui. Um 50 aqui. E vamos adicionar uma bordinha então. Aí do largura 3 é novo. Só que uma bordinha sólida. E um arredondamento. Um 20. Agora vamos ir aqui na seção. Em layout. E vamos tá regulando aí o tamanho. Que a gente achar legal. Ó. Desse jeito aqui. Tá aí então. A chamada pra ação. Vamos ver no celular. Vamos ver aqui na coluna. No celular. E tá regulando aqui então. Vou manter esse 50. Esse 50. E vou colocar aqui. Um 10. Um 10. Então esse botão aqui. Vocês podem ver que ele ficou desconfigurado. Vou fazer aquele mesmo esquema. Vou colocar um 40 aqui. Um 40. Pra essa. Esses selos aqui. Eu vou diminuir um pouco. Pra ele ficar proporcional ao botão. E esse preço aqui. Vou tá aumentando então. Desse jeito assim. Então fica assim no celular. No tablet. Só vamos aumentar aqui. O número. Vamos atualizar. E agora vamos a última sessão aqui. Que são aí. As perguntas frequentes. Vou pegar essa sessão aqui. Que tá pronta. Vou colar aqui. Vou tirar todos esses elementos. Só deixando então. O título. Aí vou vir aqui. Vou pesquisar. Por acordeão. Personalizar esse primeiro aqui. Então depois a gente só duplica ele. Vou vir aqui em estilo. O título. O fundo. Vou colocar. O fundo rosa. Em cor. Vou deixar. Branco. Em cor ativa. Vou deixar. Esse laranja. Tipografia. Vou colocar. Em primário. Aqui. O ícone. Eu vou colocar. Laranja. Laranja. Ó. Aí fica desse jeito. E aqui em conteúdo. Vou colocar o fundo. Rosa também. A cor branca. E aqui primário. E só vou ajustar aqui. A tipografia. E daí aqui você vai estar duplicando. Ficou assim. Só vou vir aqui ó. Em largura da borda. Vou ajustar aqui. Um pouquinho maior. E agora eu deixo branca. Pra ele ficar desse jeito. Aqui eu vou colocar. Um 650. Assim. Vamos ver no celular. O celular aqui não tem o que mexer. E aí tá pronta. A nossa página de vendas. Para infoproduto. Olha só. Pode ver que ficou tudo. Bem alinhadinho. Ficou umas cores legais. Né? Umas cores que dão contraste. Ficou uma página limpa. A gente fez ela aí só com. O Elementor, né? Então não vai ser uma página aí. Que vai pesar. Pra abrir. Se você fizer. Exatamente como eu fiz. Vai ser uma página que vai abrir rápido, tá? Vou vir aqui em atualizar. E só pra finalizar. Vou vir aqui no nosso WP Admin. Nosso painel do WordPress, né? Vou vir em configurações. Leitura. E aqui sua página inicial exibe. Vamos colocar uma página estática. E vamos selecionar aqui. A nossa página, né? Curso em inglês. E vamos salvar alterações. Aí a gente vem aqui na nossa home. Aí então. A nossa página. Eu peço mais uma vez. Que se você viu esse vídeo até o final. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve no canal. E não esqueça de comentar também. Se esse vídeo te ajudou. Se você teve algum problema aí. Ou alguma dúvida. Deixa aí que eu respondo também. Beleza? Valeu. E até a próxima. Tchau, tchau.